Música Ah, eu chamo meus bois pelo nome, a canga de bois, a canga de cois, que a gente chama, a canga é que eu botar na carreta e tem a outra que é do arado. E eu converso com meus bois e aos meus companheiros que eu tenho. Tem uns que é faceiro e coração e eu tenho uns outros bois grandes que é pachola e pavão. Música Ah, aquele lugar ali eu conheço, desde a minha idade de sete anos, ali não passava nada de primeiro, quando dava enchente, ficava tudo alagado debaixo d'água, dava mais de metro de altura de água. E a gente passava com carreta de boi, nadando, ou caíque, que nem se dizia, ou então até tirar a roupa e passar a pé. E o Deus que me conhece por gente, eu conheço aquilo ali, eu nasci aqui na beira desse arroz, ali na barranca. Aqui nós moramos, eu moro mais de 30 anos aqui. Aqui nós viemos sofrendo toda a vida com aquela água ali. O meu geão já há mais de 17 anos, ele passa ali, tem que fazer a volta por cima, vai até tirar, porque vai pegar a bicicleta na agroirinha, vai largar a bicicleta, pegar o ônibus, tem que ir até agroirinha empurrando, passando a água, tirando a roupa para poder passar, vou fazer a volta por fora. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal